Já vou começar esse vídeo com uma ótima notícia. Depois de 19 dias banido, o Tilly foi finalmente desbanido. Pra quem não sabe, Tilly é um dos maiores colecionadores do mundo e ele vai tomar nenhum banimento de comunidade da Steam. Só que todo mundo sabia que ele era um cara extremamente íntegro. Ele era não, ele é um cara extremamente íntegro, justo, nunca escamou ninguém. Esse banimento não fazia sentido e finalmente a Valve foi lá e removeu esse banimento. Não acaba por aí. Mais uma notícia boa. Chega ao Brasil a segunda skin de 47 pura mais cara do CSGO. Você não sabe o que é uma skin de 47 pura? Eu vou explicar durante o vídeo. Vou mostrar também o que tem de especial nessa cá. Esse vídeo é como se fosse um giro das notícias mais recentes do mundo das skins. Então assiste aí, deixa o like e se inscreva no canal. Vão achar que eu tô querendo treta, mas não é farpa se for a tru. Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom no CSGO.net. Então ó, não perca tempo, mano. Não seja burro. CSGO.net, cupom DOG. Cupom que dá 35% de bônus. Sorteio de faca semanalmente, um sorteio mensal. De uma bonita aquecimento de aço, de uma lua aquecimento de aço, de uma cacoligrinha de aquecimento de aço. Ou seja, um kit aquecimento de aço para o usuário do cupom. Depositou. É só preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo, hein? Ainda tem 10 dias para participar. Não perca tempo, não perca tempo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Seguinte, rapaziada. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. Eu irei passar aí algumas notícias. Na verdade, são apenas 3 notícias sobre esse universo que todos nós amamos. Como eu já disse no começo do vídeo, o Tiri foi desbanido, mano. Eu acabei de ver isso daí. Ele postou no Twitter há cerca de 2 horas aqui, dizendo que foi desbanido e tal. O tweet dele diz... Após 19 dias, minha proibição foi suspensa. Muito obrigado a todos que me ajudaram. Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que fortaleceu. Todo mundo que foi lá no tweet dele e deu um RT. Porque, pô, pra quem não sabe, ele tava vivendo um drama, cara. Que eu não sei como eu aguentaria passar por isso. Basicamente, ele tava há 19 dias banido. E a Valve já havia respondido ele 3 vezes, cara. 3 ou 4 vezes, não lembro ao certo agora. E todas as respostas eram iguais. Parecia até que era um bot respondendo, cara. Todas as respostas diziam que não, ele não seria desbanido. Porque, segundo o suporte da Steam, ele estava envolvido com roubos de contas. Mas isso não faz sentido, cara. Ele é um trader muito famoso, muito antigo, com um ventário extremamente caro. Eu mesmo já troquei com ele. Fico feliz que ele tenha sido desbanido. Aqui é screenshot da mensagem que ele recebeu do suporte da Steam. E a conta dele já voltou ao normal, ó. Tô aqui no meu perfil. A conta dele tá aqui, eu tenho ele adicionado. Se quiser mandar uma troca, eu já consigo. Então ele tá realmente desbanido, guys. Amém. Outra notícia que me surpreendeu bastante. E irá surpreender vocês também. Tivemos mais um drop de uma Skeleton Blue Jam, rapaziada. Não sei o que tá acontecendo, mas na última semana, 3 Skeletons Blue Jam foram dropadas. Uma delas, a top 1, tá ligado? A Blue Jam mais cobiçada de todas. Eu postei um vídeo há 2 dias atrás falando mais sobre esse assunto. Basicamente, lá eu contei que havia dropado uma Skeleton Blue Jam e a Warne. Depois veio e saiu uma Field Tested com o melhor pattern possível. Tá rolando até uma espécie de leilão aí entre colecionadores. Até onde eu sei, a proposta mais alta pela Skeleton Blue Jam, top 1, é de 35 mil dólares. E isso corresponde a 200 mil reais, cara. Pouco mais, 201 mil. Enfim, e ontem, mais uma foi dropada. Uma com bastante azul. E pela única print que eu achei na internet, me parece ser aí uma 169. Que basicamente, a terceira melhor Blue Jam para Skeleton possível. Créditos aqui ao OnRedPixel. É um Twitter de um cara que sempre passa diversas notícias aí sobre o mundo das 15. Eu vi isso, achei super interessante. Por isso que eu decidi colocar aqui pra vocês. No Twitch ele diz. E outra joia azul de esqueleto insana acabou de ser desempacotada. O que está acontecendo? Essa foi puxada pela China. Ele agradeceu aqui ao seu informante. Ainda falando sobre Blue Jam, trago a última notícia aí. Que temos aí agora a segunda skin pura de AK-47 mais cara do CSGO. O que é skin pura? Vamos lá. O que é mais caro? Uma Fire Serpent ou uma Headline? Ambas sem nenhum adesivo. Obviamente que é a Fire Serpent. Mas, se a Headline possuir ali, um exemplo. 4 AI by Powers. Ela se torna mais cara que a Fire Serpent. Mas ali não é só uma Headline. É uma Headline com 4 AI by Powers. Ou seja, não é uma skin pura. Ela é uma skin craftada. No caso, qual é a skin de AK-47 pura? Ou seja, sem envolver ali nenhum adesivo aplicado. Qual é a skin de AK-47 mais cara do CSGO? Que nada mais é do que o melhor pattern possível para uma AK-47 Blue Jam. Até ontem, tínhamos apenas uma no Brasil. Que no caso, é essa Minimal Wear. Com Chrome Fire na madeira. Não StatTrek. Flow 0.146. Flow ok. Mas, mano, que AK fenomenal. Confesso que é a AK dos meus sonhos. Terei um dia, com certeza. Enfim, até ontem. Essa era a única presente aí no Brasil, né? Presente no inventário de um brasileiro. Mas o Lucrão, que é um colecionador brasileiro. Que reside na Alemanha. Adquiriu uma outra AK-47 Aquecimento de Aço 661. Porém, o A-Warn. Ela também tem um Chrome Foil. Porém, é bem mais gastada. Dá para notar, mano. Demais aí a diferença entre a Minimal Wear e a A-Warn. De qualquer maneira, não deixa de ser uma 661. Confesso que não gastaria grana com essa skin. Se fosse para ter uma 661, eu iria atrás de uma Field Tested ou Minimal Wear. Mas isso sou eu, cara. É capaz que ele tenha recebido uma boa proposta. A skin não é feia. Pelo contrário, a skin é espetacular, cara. Linda, 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 linda demais. Essa que vocês estão vendo, né? Ela é um pouco mais escura que a outra. Só que não tem nem o que reclamar. Parabéns aí, Lucrão, pela aquisição. Skin massa. É muito bom, né? Saber que a cada dia que passa temos mais skins fenomenais. Mais skins extremamente raríssimas no Brasil. E uma dica. Novidades em breve. Segura o pai, que o pai tá on. É nóis, rapaze. Vídeo curtinho aí, só para passar três notícias sobre o mundo das skins. Espero que vocês tenham gostado. Último recado. Hoje, dia 31, é o último dia que você tem para participar do sorteio mensal que eu estou realizando aqui no canal para usuários do cupom DOG lá no CSGO.net. CSGO.net é o melhor site para abrir caixa e ganhar skins. O cupom DOG te dá 35% de bônus. Ou seja, mesmo que você não queira participar do sorteio, utiliza o cupom DOG. Porque, cara, se deposita R$100, pode ser por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz. R$100, com o cupom DOG, se torna no site R$135, ou seja. Ou seja, só de utilizar o cupom você já começa aprofitando. Usando o meu cupom, você pode preencher o formulário que está aí na descrição. O sorteio que eu estou fazendo esse mês é de um kit aquecimento de aço. Uma baia de aquecimento de aço, uma luva de aço e uma cacau de aquecimento de aço. Arrisca aí, mano. E corre para participar. Valeu, guys. Aqui no canal Cachorro com 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para no primeiro vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro com 337. Falou! E aí 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 E aí